Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser uma continuação do nosso vídeo do Ensino Médio. Hoje a gente vai meio que contar, a gente não vai dar muitas dicas, a gente vai dar dicas ao decorrer do vídeo, porque a gente vai contar como que foi o nosso terceiro ano do Ensino Médio. Então, se vocês estiverem gostando do vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like para vocês poderem ver mais vídeos aqui no canal. Em 2017, nós terminamos a escola, nós fizemos o terceiro ano, prestamos vestibulares, e nós queremos compartilhar um pouco da nossa experiência. Então, para começar, a gente vai meio que falar o que a gente comprou de material para o terceiro ano. Eu comprei três cadernos, que foi exagero, usei um quinto deles junto, sabe? O primeiro caderno ia ser para linguagens e matemática, o segundo ia ser para humanas e o terceiro ia ser para naturais. Eu comprei três cadernos de dez matérias e dois cadernos dos fininhos de uma matéria, e eu também fiz a mesma coisa. Eu acho que foi perda de dinheiro, sinceramente, porque a gente não precisou usar tudo isso. Eu acho que seria melhor ter um caderno de dez matérias para todas as matérias, e depois trocar se fosse necessário. Na nossa escola, nós tínhamos três químicas, três físicas, três matemáticas, três biologias. Tinha áreas que só tinha uma aula ou duas aulas por semana. E a gente não usava tanto caderno, a gente usava mais os nossos livros de exercícios. E na apostila mesmo, na apostila, a gente trabalhava mais em cima disso. Então acabou que sobrou muita coisa. E também porque no terceiro ano as coisas são mais rápidas, sabe? A gente não fica em cima de uma matéria por muito tempo. Então o que a gente recomenda para vocês, comprarem só o necessário. Outro conselho que eu lembrei agora é vocês organizarem as redações, porque chega perto do Enem e você quer ler suas redações para você ter ideias, para você ver quais citações você usou das suas redações que você tinha feito na escola. Compra aquelas pastas, sabe, que tem aquelas folhas de plástico, assim, para você guardar, e você vai lendo suas redações para você ter uma ideia e para você ver também a sua evolução, né? Sim, é muito bom. A sua nota. É muito bom você se acompanhar, você ver como que você está indo no decorrer do ano. No primeiro bimestre a gente se empenhou, a gente chegava às sete, a gente chegava às sete, a gente chegava às seis e quarenta, seis e meia, e saía às sete, sete e meia da noite. Ia para a sala de estudos, pelo menos as minhas notas no primeiro e no segundo bimestre foram as minhas melhores notas da vida, meu boletim estava muito bonito. A gente fez todas as tarefas, a gente estava muito focada dentro da tarefa, a gente fez tudo certinho. Então a gente foi muito bem no primeiro bimestre, e quando chegou no segundo, a gente estava meio que cansado, assim, a gente viu que a gente estava cansando demais e meio que a gente não estava, sabe, feliz, assim, fazendo aquilo. Então a gente começou a relaxar, mas a gente continuou estudando bastante. Aquela empolgação de, ai, terceiro ano, a gente estava começando a ficar mais, tipo assim, ai, terceiro ano, sabe? E a gente não via a hora de chegar às férias no meio do ano. A gente, nossa, e o professor falava, não, não descansa nessas férias, você tem que estudar, não sei o que. E a gente, meu Deus, eu preciso muito descansar nessas férias porque eu não estou aguentando mais estudar. Mesmo que você não esteja estudando igual a gente estava estudando no primeiro e no segundo bimestre, mas mesmo assim, você viu tanto de informação e você tem que estar ligada o tempo inteiro. Você tem que estar ligada tanto no que você está aprendendo ali, quanto no mundo. Tem que assistir muito jornal, ler muita revista, sabe? Tem que estar inteirada das coisas, porque pode cair nessa redação alguma coisa sobre o mundo. Eu acho que por isso que muita gente fala que, tipo, você chega no terceiro ano, você meio que cresce, você amadurece. Mas quando você sai do terceiro ano, você vê, gente, eu, sabe, eu não era desse jeito, eu mudei tanto em um ano. Sinceramente, estou achando que esse é o objetivo do terceiro, é empurrar você para a vida. Porque antes você fica muito acomodado, né? Eu acho que o terceiro bimestre foi um dos piores, porque a nossa sala morreu no terceiro bimestre. A gente tinha mais ânimo para nada. Sim, tinha um povo que só dormia. A gente mesmo, a gente chegava, tinha umas aulas que a gente só fazia assim, meio fecho. O quarto bimestre também foi um bimestre meio complicado. Só que o quarto a gente ainda, tipo, assim, a gente estava chegando no vestibular. A gente ainda tentou fazer alguma coisa, fazer umas revisões, assim. Então, acho que o quarto ainda não foi tão ruim quanto o terceiro. Mas no terceiro a gente foi, tipo, bem, como que fala, bem largado, assim, né? E também a gente estava envolvida, pelo menos eu e a Thalita, a gente estava envolvida com a comissão da formatura. Eu acho a comissão de formatura uma coisa que as pessoas não deviam deixar para resolver no final do ano. Porque eles falam assim, ah, resolver no começo do ano é muito, sabe? Tem muito tempo para você fazer e tudo. Eu acho que, assim, você tem que resolver tudo enquanto você tem tempo. Porque chega no quarto bimestre, você não tem tempo de fazer nada. Você não tem tempo de arrecadar dinheiro mais. Você não tem mais tempo de fazer trote. Uma dica que eu dou para vocês que querem fazer, sabe, não segue o que os professores ou ordenadores falam de deixar para fazer tudo na última hora. Não, faz logo quando vocês têm tempo. Porque no primeiro bimestre, principalmente na nossa escola que são revisões dos outros anos, o primeiro bimestre é revisão de primeiro ano. Então, primeiro ano é mais de boa, sabe, as coisas, as matérias. Então, você pode resolver mais de boa o negócio de formatura, trote. Depois que passou a formatura, eu acho que a gente relaxou, tipo, relaxou, assim, mentalmente. Porque antes a gente estava num pique muito grande para organizar tudo. Uma coisa muito importante que a gente percebeu e que mexeu bastante com a gente foi a nossa relação com a nossa família. Nós acabamos nos distanciando, tanto da família como dos amigos. A gente quase, esse ano a gente quase não saiu. A gente chegava em casa morta, a gente já queria deitar e dormir. Então, tipo, não houve muito um diálogo durante o ano com a nossa família. Bom, gente, é isso. Essas foram algumas dicas, alguns episódios do nosso terceiro ano. Com certeza você que vai passar por isso, você vai sentir na pele como que é. Espero que você não sofra tanto. É, uma dica que eu dou é você, tipo assim, manter o seu, sei lá, o seu foco meio que constante em todos os bimestres, sabe? Não chega no primeiro já querendo arrasar e nem chega no último, tipo, largado, morrendo, sabe? Tenta você manter, sabe, na média, assim. Pra você não cair muito, nem subir muito. Você conseguir assimilar a matéria do jeito certo. Eu tô matriculata na particular, mas porque eu ganhei bolsa. Então, se eu mudar, se o corredor mudar, eu vou mostrar pra vocês como que é a diferença da particular pra federal. Então, vocês podem acompanhar isso tudo aqui no canal. E, então, foi isso. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistirem. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal. E também, dar um joinha pra gente, que isso ajuda bastante no crescimento do canal. É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri